O barbe terá sempre companhia O servo é meu barrio É como o reviro Que chegarei vinha Tu não me conta da alma E o homem da calma Nem me conta vinha O barbe terá sempre companhia E o homem da calma O barbe terá sempre companhia E o mais Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal